É o fim do Uber, do iFood e de toda essa cadeia de trabalho por aplicativos da forma que você conhece hoje no Brasil. Pois é, o Lula tá afim de acabar, como eu falei, com o Uber, com o iFood, com toda essa relação de trabalho que você conhece hoje e ele apresentou o projeto imediatamente. No vídeo de hoje aqui eu vou te mostrar o que é o projeto, exatamente onde ele mexe, onde ele não mexe. Eu vou te mostrar, a gente vai reagir aqui a algumas falas do Lula, do Ministério do Trabalho, falando um monte de besteiras. Eu vou te mostrar aqui como a imprensa lidou com isso. Vou te mostrar como as próprias empresas, iFood, Uber, também cavaram a própria cova. Eu vou te mostrar isso aqui, é um ponto polêmico, mas eu vou trazer aqui pra você. E depois eu vou te mostrar como que funciona no mundo inteiro, pra que você tenha base na hora de argumentar sobre isso. E claro, nós vamos mostrar aqui alguns trabalhadores dando as suas opiniões sobre o que vai interferir diretamente na vida deles. Tá bom? Já deixa o like no vídeo e se inscreva aqui no canal. E presta atenção, eu vou te dar um recado até um pouco longo, vou colocar uma barrinha aqui pra você saber quando que o recado termina. Este domingo, neste domingo agora, eu e o Brigadeiro vamos trazer pra você, nós vamos fazer uma live, vamos fazer uma masterclass sobre o que? Sobre o mercado de cripto que tá se consolidando cada vez mais. E eu vou te dizer que há três tipos de relação, três tipos de pessoa quando encaram o mercado de cripto. O primeiro é o cara que caiu numa pirâmide ou um urubo do Pix. Deixa eu te falar, amigão, você caiu num golpe, tá? Esquece, você nunca investiu em cripto. Você que caiu nesse, ah não, pô, chama um amigo e aí faz que aí você ganha tanto, esquece, caiu numa pirâmide. Não, meu, manda um Pix pra não ser onde que eu dobro, você caiu num golpe, você jogou seu dinheiro fora. Esse cara aqui, irmão, desculpa, não tenho o que te falar, você perdeu o teu dinheiro. O cara número dois é o cara que falou, ah, agora eu vou de Daniel Fraga, vou comprar um Bitcoin aqui, a centavos vai valer 200 mil, vou ficar milionário, você vai, esquece. Você tá louco pra ser o cara número um, velho, você tá louco pra tomar um golpe. E o cara número três, que é o que me interessa, que é o seguinte, o cara que eu falo, putz, isso aqui é muito complicado, velho, pô, isso aqui é difícil pra caramba, isso aqui deixa quieto. Não é, não é, inclusive quando a gente falou, lembra do programa de milhas? Meu, aprende aqui a usar, que você pode usar milhas a seu favor, eu vou te falar que isso aqui é infinitamente melhor. Você vai aprender a entender exatamente o que é o mercado de cripto pra você não tomar golpe, pra você aprender a ganhar dinheiro de forma consistente e segura com isso. Como que nós vamos fazer? Esse domingo agora, vou te trazer um conteúdo gratuito, você vai fazer uma aula de graça comigo com o Brigadeiro e com o nosso investidor, e no final da live, aí eu vou falar mais sobre o produto, eu vou te oferecer o Descomplicando Cripto, que aí sim, você vai entrar e você vai pagar, e aí você vai ter acesso, inclusive, à recomendação de qual cripto tá pra investir em qual momento pra você aproveitar melhor, beleza? Dado o recado, vamos pro vídeo. Vou começar mostrando esse vídeo aqui, ó. Vamos lá, como é que sai aqui, ó. Dignidade no app. Vamos lá, vamos ver, ó. Ó lá ele assinando, ó. Ó lá ele assinando, tem até musiquinha, ó lá ele assinando. Isso, assina aí, ó. Assina aí, ó, o fim do Uber, o fim do iFood. Assina aí, o fim dos empregos por aplicativo, como a gente conhece hoje. E o que que acontece, eu vou mostrar pra você exatamente. Lula envia ao Congresso o projeto que prevê direitos e contribuição em INSS para motoristas de aplicativos. O projeto propõe que motoristas recebam um valor mínimo de R$32,00 por hora trabalhada e a jornada pode chegar a 12 horas diárias, se houver acordo coletivo. Que é outra palhaçada que eu já vou te dizer o que que é esse tal desse acordo coletivo. O que diz a proposta aqui, que tava o Lula e o Luiz Marinho assinando? Pela proposta do governo, não haverá vínculo de trabalho entre o motorista de app previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ufa! Então tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. A gente tem que lembrar o seguinte, existem as pessoas que trabalham por aplicativo, seja de entregador, seja de motorista, elas estão numa zona juridicamente considerada cinzenta. Por quê? Elas não são nem empregadas, nem pessoas que tem ali horário fixo e tal, estão contratadas. E também, infelizmente, não são consideradas pessoas autônomas, pessoas 100% autônomas. Ela é considerada um trabalhador que tem um vínculo de trabalho, tem um tipo de trabalho, um tipo de vínculo trabalhista com a empresa, que é novo. É uma coisa que surgiu agora e o mundo ainda não sabe lidar com isso. Nós já vamos falar sobre isso. Caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas receberão um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, contribuirão para o INSS. Ah, amigo, você acha que o governo não quer arrecadar o impostinho? Vamos lá. Com esta medida, trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos benefícios do Instituto Arquivo. Quem é que não quer ter direito aos benefícios do Instituto Arquivo? Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem uma ilusão de que a Previdência, ou o INSS, é como se fosse um cofre. Você vai trabalhando e colocando teu dinheiro lá, quando você se aposenta, você pega aquilo. Não é isso. Não é isso. O sistema previdenciário do Brasil é um sistema de repartição, é um sistema obsoleto e horrível. Como que funciona? Quem está trabalhando hoje paga imposto para sustentar quem já trabalhou lá atrás. Então, não é que cada um tem seu cofre, não é isso. Você paga pelas gerações passadas, ou seja, você entrar no INSS é você assumir uma dívida. Estou entrando para ser credor de uma dívida previdenciária do Brasil. É isso, tá? E a gente já falou bastante sobre isso na época da reforma da Previdência. Procurem meus vídeos aqui sobre como deveria ser o sistema de capitalização somado ao sistema de garantias sociais. Mas isso é outro tempo. Vamos lá. Entre outros pontos, o projeto do governo propõe. 1. Jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo chegar a 12. Se houver acordo coletivo. Isso aqui é uma palhaçada, cara. Isso aqui é uma palhaçada. Se você tem um modelo de trabalho onde a pessoa tem total liberdade para escolher o tanto que ela vai trabalhar, porque você vai dar na mão de um sindicato que via de regra age só pelos próprios interesses. E aqui no Brasil nós temos unicidade sindical, então você não tem concorrência, você não tem competição. É aquele sindicato para aquela categoria naquela região e só, tá? Para que você vai dar na mão deste líder sindical a decisão que deve ser do trabalhador? Se o cara falar o seguinte, mano, hoje estou cansado, vou trabalhar uma hora. Vou passar o resto do dia com a minha filha. Beleza. Não, pô, amanhã eu vou trabalhar, cara, 14 horas. Amanhã eu... Beleza também. A única coisa que você tem que estabelecer, e isso é estabelecido inclusive em outros países, é a margem de segurança de horas de trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui do que acontece nos Estados Unidos. Você tem ali os caminhões, quem trabalha de carreteiro, né? O cara, ele tem o GPS no caminhão, que é o seguinte. Quando o caminhão está em movimento, ele vai registrando quantas horas de trabalho aquele motorista está tendo. Quando bate ali o final daquela hora, você já trabalhou tudo que o corpo humano dá para trabalhar nesse dia. Você tem que parar e você tem que descansar. Inclusive, só uma curiosidade, é por isso que às vezes você vê vídeos nos Estados Unidos que é um monte de caminhão andando devagarzinho. Às vezes o cara está, por exemplo, indo de um ponto de carregamento a outro e ele vai às 5 por hora, que é para não contar as horas que ele está dirigindo. Porque na verdade ele não está fazendo frete, ele está, sei lá, carregando, ele está fazendo alguma outra coisa. Enfim, vamos para o próximo. Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. Isso aqui está amplo. Tá, cria a categoria e aí? Enfim. Outras, eu vou te dizer, cara, um dos maiores problemas do Brasil são as relações de trabalho. Vou dar um exemplo aqui do que já aconteceu em empresa minha. Uma vez, tinha um cara que era ajudante geral e ele mexia na empilhadeira. Aí, ó, para mexer na empilhadeira tem que fazer o curso de empilhadeira e tem que ser registrado como empilhador. Legal, o cara foi lá e fez. Pô, ficou feliz. Teve um upgrade na carreira, ganhou mais, etc. Só que a gente usava a empilhadeira, sei lá, uma vez, uma hora por dia, no máximo, né? O resto do dia ele continuava trabalhando como ajudante geral. Acredite se quiser, isso deu uma baita confusão porque era acúmulo de função e não sei o que lá. Cara, é assim, o Brasil é muito obsoleto. Vamos lá. O trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Pô, uma coisa boa. Então o cara, pô, pelo menos isso, né? Ele pode trabalhar para a empresa que ele quiser, a hora que ele quiser. Vamos lá. Haverá sindicato da categoria. Você acha que o Brasil, que é um país que tem 16 mil sindicatos, nós temos até sindicato de quem trabalha em sindicato. Sindicato é tão bom que a gente precisa de um sindicato para quem trabalha em sindicato. Você acha que esse país não ia ter um sindicato para isso? A média, tá, no mundo é de 200 sindicatos por país. 200, 100 e pouquinho, 210, ó. Aqui no Brasil nós temos 16 mil, irmão. 16 mil. Vamos lá. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre as regras de oferta de viagens. Essa parte eu concordo. Essa parte eu concordo. Por quê? Da mesma forma, deixa eu dar um exemplo aqui. Da mesma forma que o YouTube, o Instagram, não sei o que lá, eles escondem o seu algoritmo e não dão para o criador de conteúdo como que as coisas funcionam, etc. Tudo obscuro. Eu acho justo que a plataforma seja obrigada a deixar objetivamente claro para todo mundo quais são os critérios que ela estabelece para tudo. As regras de oferta de viagens são assim, ó. É igual para todo mundo e está bem transparente. Isso tem que ser obrigado mesmo. Vamos lá. O trabalhador deverá ter remuneração mínima mais o ganho variável com as corridas. Isso aqui já é um problema, cara. Isso aqui já é um problema. Porque aí, toda vez que um cara quiser trabalhar com a plataforma, eu quero contratar o iFood para eu trabalhar. Porque é isso que acontece. Não é o iFood que te contrata. É você que contrata o iFood. Aí o cara vai começar a fazer conta. A plataforma fala, peraí. Quanto você vai trabalhar? Porque já que tem valor mínimo, tá? Aí aqui a próxima. Hora trabalhada deverá ter o valor de 32 reais. Aí a argumentação é o seguinte. A gente fala, cara, eu não acho que tem que ter valor mínimo para a hora trabalhada. Ah, você quer que o cara trabalhe de graça. Então, vamos falar o seguinte. Eu tenho uma outra proposta para você que está nessa. Por que a gente não coloca o valor da hora trabalhada de mil reais? Por que a gente não faz isso? A gente não quer o bem dessas pessoas? Então, põe mil reais aí. O que você acha que vai acontecer? Enfim, vamos lá. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Brasil tinha ao menos 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos em 2022, segundo o IBGE. Então, assim, 52% é transporte passageiro, 39% entrega de comida e 13% com prestação de serviço. No caso dos motoristas, ainda segundo o IBGE, a renda média naquele ano foi de 2.500 reais. Tem aqui toda a negociação que vai acontecer. E eu quero chamar a atenção para essa afirmação do Lula aqui. Lula afirmou ainda que o governo negociará com bancos a criação de linhas de crédito voltadas a trabalhadores de aplicativos. Aspas. Passageiro quer carro novo, não quer carro velho. Isso tudo nós temos que fazer caminhar, declarou. Então, vamos lá, meu lindo. Deixa eu te falar uma coisa. Por que que, então, aqui no Brasil, quando um motorista de aplicativo investe num carro novo, então o cara vai pegar aquele dinheiro, ele vai investir no seu trabalho, ele vai comprar um carro melhor, mais tecnológico, que polui menos, que é mais econômico, que faz menos barulho, que quebra menos, que é mais seguro, vai ajudar a economia a rodar. Por que que quando esse cara compra esse carro, ele é penalizado pagando um IPVA mais caro? Explica pra mim isso. Por que que quando você investe no teu trabalho, você tem uma transportadora, você tem lá caminhão, você compra caminhão novo pra investir no seu trabalho. Você é penalizado pagando mais imposto. Olha que absurdo, cara. Olha a lógica do nosso Brasil. Olha a lógica do nosso país. Enfim, e eu vou te dizer uma coisa antes da gente falar do react do Lula, que aqui é Brasil, né, Miguel? Em paralelo a isso, porque isso aqui é um projeto do governo, tá? Então, o governo do Lula, o poder executivo, está mandando pro judiciário, desculpa, pro legislativo, uma nova regra. Eu quero criar essa nova regra, eu quero criar essa nova lei. Em paralelo a isso, quem é que manda no Brasil? O STF, tá? Está julgando uma ação que discute se um motorista de aplicativo tem vínculo de trabalho com a plataforma. E aí, a decisão do tema sobre isso é dividida em duas etapas. Número um, esse entendimento vai ter a chamada repercussão geral, ou seja, a partir desse entendimento, todos os entendimentos vão ser assim, ou seja, o judiciário vai legislar, vai criar uma nova regra por si só, e foi entendido já que sim, isso já foi julgado e sim, tá? O que o STF julgar vai ser. E, em segundo ponto, o mérito. O motorista ou o motoboy, que seja, tem vínculo com a empresa ou não. Então, em paralelo a isso, né? Paralelo ao congresso, que é onde a gente deve decidir isso, o STF também está correndo com o dele. Vai fazer uma ação para ver o que vai acontecer. Brasil. Não é mesmo? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos para o Lula agora. Vamos ver o Lulão falando. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Eu, agora, eu falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador há oito anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, e o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Um abraço, parabéns, Marinho. Parabéns ao Marinho e à iFood. O papel do governo é ir lá e pressionar a empresa. Só as empresas que não são amiguinhas do governo, né? A do Rubens Ometo ali, essas daí deixa. A do Joesley, as construtores. Não, não, não. Essas daqui traz para perto. Os bancos que o Lula acabou de comprar precatório, mas isso aí a gente vai falar depois, né? Essas daí deixa quieto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o Lula falando. Esse conhece de trabalho o iFood, hein? Esse conhece. Olha o que o cara me disse. Sabe que as plataformas, muitas vezes, trabalham as pessoas quase o que como trabalho de escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, que trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não têm banheiro para ir. Fala uma coisa. Você conhece um, um motoboy que trabalha de fraldão? Você conhece um que fala, não, eu vou meter fralda aqui porque não tem banheiro, que eu vou me cagar e vou ficar em cima. Você conhece um? Você está louco, Lula? Você vê que esses caras, assim, o Lula ele mente tanto, que ele fala, dane-se, eu vou inventar número, vou inventar milhões de crianças passando fome, vou inventar um monte de coisa e dane-se. Cadê as agências de checagem? Cadê as agências de checagem para fazer assim, é falso que motoboys usam fralda porque não tem onde urinar, onde defecar. Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos para mais. Olha aqui, o Lula para falar de imposto. O Lula quer pôr imposto para você, certo? Então vamos ver aqui. A gente acha que o imposto é muito, a gente fala, por que eu pago tanto de imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto de imposto? Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte, no Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que eu pago tanto de imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto de imposto? Então na hora de pagar é tudo pequenininho, uma casinha, pobrezinha, sabe? Quando você quer vender é um apartamentozão, é uma cavona, ou seja, aí você aumenta tudo, por que você quer ter uma participação maior. Pausa aqui, que engraçado, Lula. Que engraçado, olha o pai dos pobres aí, ó. Olha o pai dos pobres. Ah, só porque você tem um apartamentozinho. Paga imposto aí, ô seu otário. Paga imposto aí, ó. Na fatia do que você vende, a Previdência Social, eu vou contar uma história minha, para não contar a história dos outros. Eu tenho a minha irmã, que é um ano mais velho do que eu, dois anos. Ela fez 80 anos. O marido dela a vida inteira foi camionheiro. A vida inteira, trabalhou a vida inteira. E eu falava para ele, Antônio, você tem que pagar a Previdência Social, Antônio. Você tem que pagar, porque a vida, ela dura um determinado tempo, mas a vida acaba. Você ganha dinheiro para você pagar sob ideia, Antônio. Paga a Previdência. Não, mas acho que eles achavam que estava me enganando. Não era a mim que ele estava me enganando. Eu não ia precisar da Previdência dele. Era ele próprio. Ele morreu de câncer. E a minha irmã vive com um salário mínimo. E ela vive reclamando, porque eu ganho tão pouco, eu ganho tão pouco. Você ganha tão pouco, porque teu marido pagava tão pouco. Se teu marido pagasse tão justo como era normal, você estaria ganhando normal. Isso vale para vocês. Para pagar sempre é muito, né? Mas na hora que a gente vai receber o benefício, é preciso que a gente saiba que a gente, quando puder, a gente vai ter que pagar um pouco mais para a gente garantir. Não é para a gente, é para quem fica dependente da gente. É porque quando a gente vai embora, a gente deixa alguém às nossas custas aí que fica dependendo da gente. Então não precisamos garantir desse futuro. E por isso a Previdência precisa se calçar. Então é o seguinte, já que você quer garantir o futuro das pessoas, me dá aqui o teu dinheiro que esse rombo da Previdência, o roubo, roubo na Previdência dos Correios que o PT está diretamente ligado, aí não fala. Não, me dá o teu dinheiro que eu preciso aqui para pôr no meu bolso. Aí não fala. Aí não fala. Olha o pai dos pobres aí, ó. Olha o pai dos pobres. E como é que a imprensa já reagiu a isso? Eu vou lembrar para vocês de um tweet de outubro de 2022. Na época da campanha. É falso que Lula quer acabar com um trabalho por aplicativo com Uber e iFood. Sai lá no All Notícias. Ai, cara, é inacreditável, tá? Como se não fosse o suficiente, Lula sugere mandar PL dos apps para Joe Biden. é possível fazer. Você acha? Assim, cara, eu não sei se o cara ele é megalomaníaco nessa proporção ou se ele somente, mesmo em Dani. Você acha, você acha que o Lula vai pautar a liberdade americana? Eu vou te dizer uma coisa. Até a esquerda nos Estados Unidos preza pela liberdade nas relações de trabalho. Nos Estados Unidos até a esquerda sabe que isso é sagrado. Você não pode ficar mexendo nisso. é inacreditável, né? Vamos ver agora o Luiz Marinho, ministro do trabalho. Vamos lá. Espero que a partir desse projeto de leis inclusive influencie nos demais segmentos para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, o mercado livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possa sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a ex-trabalhadores e trabalhadoras como estamos fazendo aqui. É exploratório que é o trabalho dos caras? É exploratório? Por que você não manda os caras embora? Irmão, se eles vieram aqui explorar os brasileiros, por que você não manda os caras embora? Hein? Se é ruim. Manda os caras embora. Vê o que acontece com o seu governo? Vamos lá. Olha lá. Aí Globo News, né? Vamos lá. Vamos lá na Globo News. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Onde a esquerda vê um explorado, a direita vê um empreendedor. Isso. Não é isso? Não é isso. E a novidade... Boa síntese. E a novidade, e a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita. Essa é a novidade para mim que surgiu. Quer dizer, você quando acabou a ditadura você não tinha nem partido de direita. Nenhum partido se dizia direita. Tudo de centro, de direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens que se dizem de direita. A pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens, de 16 a 25 anos. Que são justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. Claro que não. é isso que tem que perguntar a eles. Eles não veem ali. Quando você é jovem você não fica doente, você não tem família, você tem uma série de benefícios. Pausa aqui. Ah! Então esses jovens burros, tá? Eles não querem a proteção Vargas porque eles não sabem que eles podem ficar doente, porque eles não têm família para sustentar. Não, meu filho. A gente não quer a proteção Vargas porque a gente não quer ser roubado pelo governo. É isso. A gente quer decidir como a gente vai trabalhar. É inacreditável como essa gente trata os outros como imbecis. E aí eu vou trazer aqui para você o ponto de como essas empresas se comportam. Vamos ver o iFood aqui? Vamos ver o iFood lacrando? Quem é que não lembra disso aqui? Uma vez o iFood ele foi flagrado fazendo propaganda no canal do Olavo de Carvalho. Ah! Ah, meu Deus! Como assim? Aí, olá, já retiramos do ar nossa mídia vinculada ao canal. As campanhas são automáticas, mas sempre revisamos os perfis e canais para negativar aqueles que divulgam notícias falsas e parará, parará, parará. O Sleeping Giants foi lá. Parabéns, iFood, meu. Parabéns, meu. O iFood é a empresa, é mais uma empresa retirar seus anúncios e não contribuir mais com a monetização do canal de Olavo de Carvalho. Por aqui, seguimos unidos contra o ódio e a desinformação. Agora, que tal um pedido no app para comemorar? Obrigado pelo apoio! Sleeping Giants... Ah! Vai lá! Vai lá, iFood! Vai brincar de lacrar! Eu nem concordo com o Olavo de Carvalho. Agora, não! Não pode anunciar no canal dele! Vamos acabar... E aí você, não, abaixa a cabeça? Vai lá lacrar agora! Vai lá lacrar! Quantas vezes, quantas vezes vocês não chamaram para a propaganda de vocês os lacradores? Olha aqui, o Fábio Porchat. Olha aqui, a Thaís e o Lázaro Ramos. Olha aqui, a Anitta! Ei, Anitta! Rainha da lacração! Fada sensata! Quem é que não lembra dessa palhaçada aqui do iFood? Olha isso aqui, e eu espero que o iFood reveja a nota que ele postou e espero que ele entenda que... Rever a nota, é o que a gente quer. É, rever a postura dele. Eles não podem chamar a gente de racista. Não pode. Não dá, não dá, mano, isso não é certo. É errado, mano. E vocês têm que rever essa porra, só isso, mano. Não quero patrocínio de volta, eu só quero justiça, eu só quero não ser difamado. Exatamente, exatamente. o iFood cortou o patrocínio do Flow e beleza, quer cortar, corta. Aí fez uma notinha, basicamente chamando os caras de racista, velho, assim, vai lá lacrar. Vamos falar do Uber também? Vamos falar, quantas vezes, cara, não chamamos o Uber pra um monte de coisa, ajuda a gente com isso, ajuda a gente com aquilo, olha a pauta aqui, fica atento, os caras nem... Agora, olha lá, olha a campanhazinha, combate a LGBTfobia. Ah, vocês não estão preocupados com violência, vocês estão preocupados em sinalizar a virtude pra essa patota. Olha aí o que a patota tá fazendo com vocês agora. Olha aí o que a patota tá fazendo, tá? E eu vou dizer mais, as redes também, Instagram, Facebook, o próprio YouTube, cara, quantas vezes a gente não falou, olha, cara, para de dar atenção pra esses caras, para de privilegiar Felipes Netos da vida, aí tome um 2630 aí, ó, é fogo, cara, é fogo, é fogo, é fogo. E aí eu vou trazer pra você aqui como é que funciona no resto do mundo de uma forma resumida pra você ter base, tá? Isso é um debate complexo no mundo inteiro e vários países já adotaram caminhos errados. Vamos começar? Vamos falar do Reino Unido, tá? O Reino Unido, ele adotou um caminho que é o seguinte, eles não fizeram projeto de lei nisso e basicamente as cortes estão decidindo. A gente tem que lembrar que geralmente as cortes, o Poder Judiciário é composto por pessoas que fizeram concurso, que tem uma certa admiração pelo Estado, né? Então, há tendência naquilo. O que você acha que aconteceu? Eles foram colocados, como eu falei até no início do vídeo, entre uma categoria que não é nem employee, chama, que é o empregado, nem o contractor, que é o autônomo. Ele foi colocado numa categoria do meio que é chamada workers, porém, essa categoria, ela passa a ter direito a salário mínimo, férias e aposentadoria, ou seja, é basicamente uma contratação, tá? No Chile, no Uruguai e na Espanha, tá? Houve regulamentação através de projetos de lei, através do poder legislativo. E aí, no Chile e no Uruguai, por exemplo, depende de como você vai trabalhar na plataforma. Então, não é igual pra todo mundo. Você trabalha um pouquinho, você vai ter um regime. Você trabalha, ó, não, eu trabalho só pra esse aplicativo, eu trabalho não sei quantas horas aqui, aí é outro regime de trabalho, mas é flexível. Já na Espanha, eles foram por outro caminho. Eles falaram, não, 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 as plataformas têm de contratar, contratar os motoristas e os motoboys, etc. O que você acha que aconteceu? Imediatamente, imediatamente após a aprovação dessa lei, houve uma redução na demanda desses trabalhos. Os caras falam, eu não quero, eu trabalho assim, eu não quero. Na França, houve outra coisa, até a França, que é esquerdista, adotou um caminho relativamente moderado. Eles fizeram o seguinte, lá a empresa é obrigada a contratar um seguro social pra pessoa que está trabalhando pra ela. Então, é uma coisa até interessante que não é nada estatal. Ela pode ir no mercado privado e procurar uma empresa que segure aquele trabalhador no caso de algum acidente, no caso dele não poder trabalhar e dar uma responsabilidade social para a empresa. É assim que funcionou na França. E aí, meu irmão, tá? Vamos perguntar para as próprias pessoas. Vamos ver como é que as próprias pessoas, os trabalhadores, tem de tudo, né? Tem um, eu vi um vídeo aqui, é um cara comparando o escritório do iFood com como é para você ser motoboy no iFood. Então, ela vai mostrando o escritório, tudo bonitinho, tal. tem aqui, ah, tem refrigerante, ele mostra uma garrafa de água, tal. E aí, o cara até colocou aqui, maluco que defende iFood depois de ver esse vídeo, bom sujeito não é. Como assim? Assim, eu não estou entendendo, velho. Quer dizer que não pode ter diferença de ambiente de trabalho? Cara, eu trabalhei com sucata. Na sucata, você vê de tudo. Na sucata tem o momento que você fica no pátio ali, no sol, separando sucata, no barulho do caminhão, indo para lá e para cá, carregando, descarregando. Tem um momento que você vai almoçar com o dono de fábrica, você vai num restaurante chique. E é isso. Os trabalhos, eles são diferentes. Você vai, entra numa fábrica de qualquer coisa. Tem o cara que vai ficar na linha de produção, tem o cara que vai ficar na engenharia, tem o cara que vai ficar no comercial, tem o cara que vai ficar no marketing. Os trabalhos são diferentes, cara. Os trabalhos são diferentes, né? E aí, eu vou mostrar esse vídeo aqui para você, Dá uma olhada nisso, ó. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? 5,5 por mês. Bruto. E limpo, quanto que é mais ou menos? 4,5. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Pela liberdade que você tem de trabalhar, horário que você pode, tem uma parte para ficar em casa, vale a pena, pia. Qual o seu faturamento mensal como motoboy? Cara, uns 3, 3,5 por mês. E limpo, quanto você consegue tirar mais ou menos? 4, 4,5 por aí. Vale a pena hoje ser motoboy no Brasil? Vale muito, muito, muito mesmo. É isso, cara. Tem gente que gosta de trabalhar assim, você não quer não trabalhar. Cara, eu já sofri tanto com isso, já sofri tanto. Cara, eu já tive, eu já contei isso aqui, vou deixar aqui o link do estacionamento que eu tinha, as pessoas falaram, nós queremos trabalhar desta forma. E assim foi, e foi bem por anos. Chegou um caminhãozinho lá, um carrinho do sindicato, mandou mudar e eu perdi essas pessoas porque ninguém queria mais trabalhar para mim da forma que o sindicato mandava. É isso, o Brasil é isso. A gente parece um monte de bebê, né, pedindo não por um presidente que vai governar, como o próprio Lula diz, um papai que vai cuidar da gente. Eu vou cuidar de você. Você não vai cuidar de nada. Você vai cuidar de deixar a gente aprisionado nas suas regras para ficar vivendo de Bolsa Família e não ter autonomia para pensar por si só. É isso. Um abraço. Vamos questionar tudo.